Depois de quase três anos de parceria, a prefeitura rompeu o convênio com o hospital. Com isso, alguns serviços podem ficar prejudicados na cidade, como, por exemplo, a maternidade. O hospital é uma entidade filantrópica e oferecia ao município serviços de internação e maternidade. Além disso, também administrava o programa de saúde da família, o pronto atendimento e a contratação de médicos. Só que a parceria entre a atual administração e o hospital terminou no último dia 15 de julho. Bom, eu tô nervoso, tenho que falar muito baixo. E, bom, hoje a gente tá num hospital, hospital. Maternidade. Uma maternidade abandonada. Tá eu, o Diego, aqui. E, mano, bora pra essa aventura que o Diego tá levando a gente. Então, bora lá. Eita! Mano, é gigante! Mano, deixa eu falar com vocês, eu tenho que falar um pouco baixo, porque aqui não dá pra ficar fazendo barulho. Vocês devem entender um porquê, mas, bom, vamos deixar de rodação e vamos partir pra esse vídeo, que é uma maternidade. Era tudo, era tudo. Maternidade, hospital, tudo. A gente veio daqui, né, e aqui já é a primeira salinha, sala de estrutura. Caramba, mano, olha isso. É luz? É o fogo. Caraca, velho, que louco. Mano, dá hora. Aqui é a recepção? Aqui é a recepção. Posto de enfermagem. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu só olhar aqui. Ah, tem um negocinho aqui, cara. Nossa, que brisa. Nossa, o barulho tá grudado. Que da hora. Ah, olha lá, ó. Mano, vai ser um vídeo tipo ASMR, velho. ASMR. Caramba, aqui ficava uma ficha, ó. Ficava as ficha aqui, ó. Ali é a sala de observação adulto. É mesmo, ó. Tem aqui observação. Tem mais uma sala ali. Bom, aqui é o quê? Sala de estrutura. Sala de estrutura também? É. A cor dessa sala. Por que ela é de outra cor? Ah, olha que legal também. Por que ela é de outra cor? Não, sim, mano. Acho que, tipo, deve ter um intuito na... Será? Nossa, o negócio... Esse bagulho cai, mano. Imagina. Caraca. Ó, ainda tem que ter um lofotezinho desse aqui pra gravar, mano. Ó, indo pra cá, tem... Aqui. Tem ali. Deixa eu ver o que é aqui. Ó, tem um negócio... Tem um negócio no meio aqui. Caramba. Ah, aqui é administração, ó. Ah, é verdade. Mano, e aqui também tem uma espação aqui, ó. Nossa, é bem antigão mesmo, né? Janela de madeira. Janela de madeira. Aqui é um banheirinho só. E aqui é só um banheirinho. Olha que ela tá bem... Tá bem mofada, olha. Caraca. Vamos pegar pra direita? Continuar na direita? Tem mais uma sala aqui que tá fechada. E pra cá, deixa eu ver. Vamos, armário. Ah, aqui acaba. Aqui não tem nome. Será que é antiga? Vamos lá aqui do armário? Nossa. Essa aqui que ficava os remédios? É, aqui, ó. Bandeja do parto. Cuba do rim. Caramba. Vamos lá, ó. Com pressinhas. Deixa eu mostrar. Com pressas grandes. É mesmo, ó. Bandeja parto. Ó. Com pressinhas, cubarrim. Aqui tem mais, ó. Bandeja. Peridural. Bandeja haki. Aqui no meio. Aqui. Ah, mas é terceira chave. Terceira chave. Aqui é a banheira? É, eu acho que é. Ah, não. Tem um negócio aqui, ó. Dispensário. Olha aqui. Onde sai isso? É, lá de onde a gente tava. Ah, é. Verdade. Então já que eu mostro aqui, gente. Já que eu mostro. Bom. Ah, e tem outro armáriozão também, ó. Caramba, é tipo... Essa aqui é madeira. Esse é madeira e mármore. Mano, que bonito. Material esterilizado. Material esterilizado. Local externo. Está localizado dentro do armário. Ah, legal. Bom. Aqui a porta é fechada. Aí aqui, ó. É, a gente dá acesso pra cá de novo, ó. Olha lá. Que aqui é como uma lavanderia, não sei, ó. Detergente enzimático. Ah, EPIs essenciais no expurgo. Luva de borracha, essas coisas. Ficava aqui guardada. E aqui essa porta não abre, ó. Ó, essa aqui tá travada. Então agora, o certo. Vamos voltar pra cá e ir pra lá. É, se bem que tem uma sala ali. É só pra gente dar uma olhada, né. Que a gente não viu. Olha. Tem um banheiro. Ah, aqui é só uma salinha. É, é só tipo uma salinha. É. Bom. Aí pegando mais pro fundo. Tem essa porta aí que provavelmente tá trancada. Aqui, ó. Observação adulta. Seguindo pra cá. Olha esse corredor, cara. Olha isso. Caraca. Dispensário de medicamentos. Ah, aqui ficava os remédios. Nossa, mano. Tá destruído. Olha ali o teto. Você viu o teto? Olha lá. Caiu tudo. E aqui, ó. Olha lá. Dersani. Tem mais embaixo algumas etiquetas. E aqui, ó. Uma pia. Caraca. Aqui, é. Aqui também caiu gesso. Olha lá. E filtração, ó. Daqui era um lixo também. Ah, tem o banheiro e um armário ali. Tipo uma dispensa, né. Alguém gel. Nossa, olha lá aquela porta do final. É a capela. Capela? Caraca. Tem capela aqui. Nossa. Aqui tá sem plaquinha. É tudo leito, né. É, é mesmo. Tanto que tem aqui, ó. Uma luzinha vermelha aqui, ó. Aqui é medicação pediatria. Aqui é maior. É, aqui é umas duas salas aqui, ó. E aqui é um banheirinho ainda. Deixa eu só mostrar pra vocês verem, gente. Olha, é um banheirinho, ó. Ah, tem até um espelhinho aqui, ó. Olha lá. Espelhinho. Quem depende da saúde, hein. Lamenta a situação. É duro ver esse hospital vazio, com tanta coisa acontecendo aí fora, né. Os hospitais tudo lotados. Paciente aí em corredores. E aqui, né, vazio desse jeito, né. De cortar o coração mesmo. Não só pelo nosso emprego, mas pela população. E precisa tanto disso daqui. E agora a gente tá vendo isso daqui fechando as portas. Aqui a gente voltou pro corredor. Olha, tem mais uma salinha. O que que é aquilo lá? Ai, o X? Ah, então lá dentro ficava o operador. Ah, caramba. O que que era colocado aí? Acho que é aqui que saia as chafas, né. Será? Nossa, a máquina tá aqui. Caramba. Que coisa, né. Mano, que bagulho legal. Olha aqui, gente, ó. Talvez, é tipo como se fosse a impressora do negócio. A impressora de chapa, né. Ah, e olha o cabidão. Caramba, velho. Legal, mano. Dosímetros. Pra que que é isso? Os papelzinhos pra dosar, eu acho. Não vai lá, não vai lá, não vai lá, não vai lá. Aqui eu pego a radiação. Césio. Césio, você é doido? Bom, aqui tem outra recepção. Ah, aqui é a entrada. Aqui, o que que é aqui, rapidinho? Ah, aqui vai pra lá. Aqui é a cozinha. É a cozinha, então vamos aqui primeiro? Vamos. Olha, então aqui é a sala de raio-x. E aqui a gente tem acesso à cozinha do lugar. Olha, tem uma mesona de madeira aqui, bonita. A mesona. Aqui, ó, a gente já sai pra fora, lá, ó. Lá naquela sala que a gente tava. É, a gente tava lá, ó. Louco, mano. E pra cá? Aqui é a lavanderia, isso? Aqui temos o armário. Já vou entrar. Oi? Tem um freezer ali. Tem freezer? É. Não tem não? Ah, tem sim. Caramba, olha. Aqui tem a espiona. Nossa. Aí é os austor, né? Aqui também é pia. Olha aqui a faixa. É pra engessar. Isso aqui é pó de gesso, não é? É gesso, é. Que louco. E aqui, ó, é o freezer que o Diego tava falando. A primeira vez que eu vi aqui, a galera falando aqui, que ficava escuro. Tá doido? É o lado pra gente ver como que fica recitando isso. Não, fica não. Se eles falassem, ah, ficava medicamento, até concordo. Agora fica gente aí dentro, não fica não. Não, não fica. É. Aqui é um armário como se fosse uma dispensa, né? Aqui tem as coisas na loja. Ah, e dentro era o quê? Tipo uma dispensa? Aqui é a dispensa. Ah, não, 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 não. Aqui, ó, milho, ervilha. Ah, é verdade. Tem aqui, ó. Ah, tipo um... Sugestão de alimentos. Ah, era pra fazer pros pacientes. Tipo um silom, né? Era pra fazer pros pacientes, entendi. Aqui, ó. Nossa, olha aí, as coisas de marmita. Uhum. Nossa, olha que legal. Caramba, véi. Qual que pode, né? Deixa não passar. Então, e aqui tem até uma cadernita aqui, ó. É, pra nutricionar os barcos assim, né? Ah, nutric... Nossa, mano, que negócio legal, véi. Tudo abandonado aqui. Não, descaso, mano. Descaso mesmo, pô. Geralmente é um descaso. Nossa, aqui... Aqui, que nem você falou, ó. Sugestão per capita de alimentos, ó. Ó, doçante. Pizza. Doze gramas. Chá, mousse e louco. Ah, não tem nada, né? Ah, olha que legal, que bonitinho. É, ficou antigo. Olha. Macarrão de sopa. Batata palha. Ah, bisco... Bicuito. Bicoito doce. Bicoito, ó. Biscoito integral, bicoito doce. Deve ser metade do biscoito. É. É porque é doce, tem que tirar o açúcar. Aí, voltando pra cá. Aqui era como se fosse... Aqui tem que tirar, né? É, legal. Ah, nem um armarinho que nem viu. Legal. Deixa eu só dar uma olhada aqui fora aqui, como que é. Só pra mostrar pra galera, gente, ó. Aqui é isso, ó. Ah, tem uma gruta ali, ó. Como é que vai aí o necrotério aí de fora, pô? Hum. Necrotério aí de fora. Tem... Tem necrotério. Tem até a mesa de mármore aí, hein, Beli. Tá ali, Beli? Não tem necrotério. Eu vim à noite aí sozinho, galera. Você vim à noite? Você é corajoso, cara. Você é corajoso, de verdade. Bom, sim. Beleza, beleza. Deixa eu apagar as luzes, então. Ah, tá ligado, ó. Eu vou mostrar só pra vocês, ó. Recepção aqui, ó. Taos. Olha. Ali tem uma salinha. Ó, deixa eu passar aqui. Aqui é a sala de triagem. Olha só uma salinha. Aqui vai pra lá, depois a gente vai. Mas olha, passando pra cá. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha o que fizeram, ó. Quebraram os vidros. Tem alguns vidros aqui de pé ainda. Foi recente, foi recente, recente. Estava inteira? Olha, aqui é uma supervisão. Sala de supervisão. É só uma sala também, normal. E o banheirinho lá no fundo. Aqui essa sala, aparentemente, tá trancada. Né, mas é bom nem mexer, porque é pra frente. Deixa eu dar uma olhada nessa daqui. Aqui é uma sala rosa, ó. Será que é de pediatra? Essas assim, que é pra excluir. A galera fala onde ficava as crianças, os bebês. Então aqui também, ó. Ah, tanto que aqui também, ó. Ele já muda a cor, ó. É verde e azul, ó. É pra lá, tipo assim, uma cor única aqui. Ele já é coloridinho, né? Ah, quarto 1, ó. Quarto 1, ah. E aqui tem saída pra lá. Essa aqui é nova. É, morra. Acho que fechou no... 2010? Nossa, fechou? Tipo, recente praticamente. A galera que, as mulheres que querem ter filho, tem que ir lá. Caramba. Está grávida e precisou ser internada por causa de uma infecção nos rins. Há cerca de dois meses de dar à luz, a preocupação é se haverá maternidade até lá. A gente vai estar voltando pra uma época arcaica de ter filho com parteira dentro de casa. Particular, sem condição, porque não tem condição de pagar, né? Então teria que estar recorrendo a outro município mesmo, que é um absurdo. Numa cidade não dá esse suporte. Aqui tem que ser silêncio, mano. Silêncio. Outro banheirinho lá, o quarto. Tá fazendo água mesmo. Pra cá, o quarto 3. Acho que era tudo sala de criança mesmo, ó. A porta sai pra lá, ó. Essa sala aqui é o que é? Aqui será que é berçário? Aqui acho que era berçário. Ah, tem uma dispensa ali, ó. E aqui é banheiro? Já tô aqui. Aqui é banheiro, gente. Ah, é banheiro. E tem até chuveiro no banheiro. Bom, agora nós vamos pra cá, né? Vamos ali, ó. Pra mostrar pra vocês isso aqui, ó. Posto de enfermagem. Aqui tem uma outra recepção. É a terceira recepção. Olha. Olha aqui. Olha aqui. Aqui, ó. Não tem nada ainda. É. Pra fazer estêncil. Os grafiteiros ia amar. Caramba. Não, mas... Tipo, eu vou lá, tiro meu raio-x. Aí que... Saiu o desenho aqui. Aqui. Ah, olha aqui, gente. Olha. Não tem nada. Chapa, sei lá. Chapa, tipo, zero, mano. Aqui é só uma pia. Aqui deve ter alguma coisinha, né? E aqui é umas gavetinhas, tipo, ó. Um. Dois. Ah, dois. Três. Quatro. Aqui. Nossa, olha que legal. Guardar. Tipo, fichário, né? Ah, chapa. Tipo, ah... Ah, verdade. Aqui mesmo. Quarto oito. Quarto seis. Tipo, o paciente que tá lá, né? Ah, legal, cara. Nossa, os armários tão bons, mano. Tudo no fim. Os armários tão bons. Bom. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, né? Vai ali pro fim. Aqui. Aqui ali também tem a cereja do bolo. Tá bom. Ó, aqui é o quarto seis, ó. Aqui é o quarto seis. Aqui pode mirar a luz. Ó. Nossa, é grande, hein? Tá, pô. Ali tem tipo um armáriozinho também. Nossa, que dá as buchas ali pra lavar o pé. É bom, hein? Nossa, é bom. Aí, ó. A galera invadiu aqui, ó. Enquanto a galera entrou, devia ter até... Isso é falar... Ah... Tipo, a ampolinha. Ah, de exame, né? Caramba. Ó, aqui é uma outra sala que tem a... Visão pra lá. E tem um banheiro ali, provavelmente. E aqui... Guarda material. Sala de guarda... De guarda materiais. Ah, tá. Ficava as coisinhas aqui só. Tá, bancada só apenas. E pra cá? Aqui é a outra sala. Aqui é uma saída. E aqui é a outra sala. Nossa, eles aproveitam cada espaço, hein? O espaço que deu foi aproveitado. É grande. É, pô. Coisa boa. É uma erva doce. Só os negócios. Então... Aqui já vieram fazer besteirinhas. Olha. Caramba, pega uma doença. Aquilo ali não protege a doença que pode ter aqui, não. Olha aqui. Olha a planta do lugar, mano. Olha o necrotério aí, pô. Cadê o necrotério? Tinha dois necrotérios, ó. O necrotério... Onde nós entrou? Aqui. Ou não? Não. Acho que é assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. O portãozinho aqui que nós passou. Nós entrou aqui, ó. Então, tem um necrotério. Aqui. Acabou que a gente vai ali mesmo. Aí, o outro aqui. Esse daí é lá onde tá sendo o novo postinho agora. Que é aqui do lado, entendeu? Entendi. Aqui é a entrada principal, olha. Virei certinho aí, pai. E aí, tá parecido a nós. Ao contrário. Ah, pode crer. Ah, é. Tá vendo de ponta cabeça, né? É que o Lucas é japonês. Não, mas eu tava vendo certo. Porque, olha aqui. Olha aqui. Tá de pé, ó. Os caras escrevem ao contrário. É. Ah, mas aqui, ó. Nós entramos aqui. Então, provavelmente, a gente tá aqui, ó. No berçário. Aqui é tudo berçário. Onde a gente tá, ó. E sai pra cá, ó. Que é a capela. Então, tudo onde a gente tá aqui, gente, ó. É berçário. Bom, então, como a gente já sabe onde a gente tá. A gente tá, tipo, tudo berçário aqui. Agora, a gente vai pra lá no final. Olha, os disjuntores tão aqui, véi. Levou tudo o fio. É, o fio levou, mas não levaram o disjuntor. Porque o disjuntor é antigo. Se fosse aquele branco novo, já não tava aqui. Ó, aqui onde a gente vai agora, ó. Pelo que tá escrito, é capela. Lá. Ó. Mas olha isso aqui, cara. Olha o tamanho disso. É enorme. É enorme, enorme. Bom, e vamos pra lá. Isso aqui é esse aqui mesmo. Isso aí é esse aqui mesmo, véi. Aqui você falou que é cereja? Cereja do bolo? É. Nossa, luva. Olha isso aqui. Olha o luva em mim. Mano, aqui tem coisa de usar. Galera, essa parte aqui é miúpa, tá ligado? Por quê? Mas é um descaso com a população, com todo mundo. Por causa das medicação que tem ali. Tem medicação? Não tem. Nossa. Menos tinha. Aqui já a gente vai ver. Já já a gente vai ver. Não abre mais? Olha aqui. Não consegui entrar aí. É tudo desenhado. Que triste, mano. Nossa, porque eu queria ver. Tá bom, vamos lá. Tiraram muita coisa. Tem outra sala aqui, ó. Olha, aqui tem um banheiro. Aqui tem outro banheirinho. Aqui. O que é isso aqui? É um banheiro. Mas isso daqui? É como se fosse lavado. Ah, sim, sim. Olha, tem muita coisa aqui de pegar remédio. Olha isso. Olha. Ó, coisa de xing lá, ó. Quanta marca de xing. Nossa, mano. Dá pra ler uns remédios. Não, tem remédio aí que dá muito pra ler. Cortisonal, mole. Nossa. Cortisonal, esvaleto, anestesia, os barulhos, mano. Olha aqui, tem muita coisa aqui, ó. Tô me sacando pra levar embora. Olha, ó. Pfizer. Uhum. Isso pode usar, né? Não, mano. Isso aí é coisa. Olha aqui, ó. Olha. Olha essas ampulas. É, olha ali, ó. Aqui, outra aqui no meu pé, ó. Essa aqui tá cheinha. Cheinha. Olha. Tem, faz, tem. Olha, gente. Olha que loucura, galera, ó. Mano, eu tô crocante. Tô estragando. Olha ali, ó. Um potinho de coleta, ó. Sim. Mano, isso daqui, ó. Isso daqui é pra fazer exame em mulher. É. Ó, cloreto de sódio. Caramba. Olha ali a tamanho da xeringa. Eu tenho um vídeo aqui. Isso aqui tava forrado. De remédio? Não consigo imaginar. Caraca. Eu achei até anestesia geral aqui, galera. Que é o tava do meu amigo. Meu amigo pelo celular dele ficou colocando no Google o nome de remédio por remédio. Nossa. Tinha até anestesia geral aqui. Então, muitas das coisas não tá aqui, porque, tipo assim, o pessoal deve ter levado. Porque, tipo, o povo tá entrando aqui meio que denunciando, tá ligado? Caramba. Olha o tanto de remédio que você perdeu, meu. Nossa, é muita coisa, gente. Você tem bronquite, a primeira vez que eu venho aqui, tinha remédio até pra bronquite, tá ligado? Caramba. E, tipo, remédio que, assim, creio, não... Podia tá me ajudando aqui. É, pô. Não só você, quanto muitas outras pessoas. Aqui é só uma salinha, um banheirinho. Só pra mostrar mesmo. Olha. E aqui tem muito... Olha, seringa de vários tamanhos. Vários, vários. Olha. Tinha tudo fechado, hein, cara. Tinha caixa só pra não estar as agulhas, só das injeções. Nossa, mano, é muita coisa, velho. Cachas, soro. Olha lá. Água. Tem um tal de bagulho que é água pra injeção, tá ligado? Caramba. Olha, inalação, ó. Uhum. Mano, tem muito... Ó, isso aqui, ó. É ciclo... Ciclulato. Tem várias coisas. Mano, tem remédio aqui que eu não entendo. É, tem coisa aqui. Ó, a tarja preta, ó. Entendeu? É mesmo, a tarja preta aqui. Caramba, velho. E tá tudo... Olha lá, coisa de soro, ó. Sim. Nossa. E olha aqui pra você ver a validade. Ó, mês 11 de 2014. Tá com deficiência da medicina, né? Que... 14... Acho que talvez, tipo assim, ele fechou 2010. Ah, eu acho que ele fechou 2010, só que os remédios continuam um tempo de validade. Que que é isso? Tem até ouvido. Nossa gente, olha. Tipo, quem entende, quem sabe o que é cada coisa, vai deixando pra gente. Que dó, mano. Que dó. De verdade. Então agora a gente vai voltar tudo lá pro começo. Na cozinha. Ah, na cozinha e na necrotério. Beleza, beleza. Bom, vamos lá, gente. Então, ó. Olha pra vocês verem, cara. Olha o tamanho desse hospital. Quantas salas não tem aqui? Mano, que eu fui lá e... Não vou falar o nome, né? O outro que eu fui tinha 65 litros. Aquele de dois andar? De dois andar. Caramba. Mano, é sério. Vocês tem que acompanhar muito o canal do Diego. Tem muito vídeo top lá, mano. Muito vídeo top. Vocês não têm ideia. Bom, chegamos aqui na cozinha. E agora a gente vai sair ali pra fora. A gente sai aqui e o necrotério, então, é lá. E aonde? Aonde tá a mesa? Não, mas pelo que a gente viu na planta. Era. Era dois, lembra? Pelo que a gente viu na planta lá. Bom, ó. Saímos aqui do hospitalzinho. Olha. Aqui a gente olhou por dentro. Aqui, ó. É uma grutinha que eu meio que mostrei pra vocês naquela hora. E, ó. Aqui tem a imagem de Nossa Senhora. Tá sozinho. Olha. É a imagem de Nossa Senhora aqui, ó. E tem lá pra gente ver e o outro, né? Mas é aqui que não vai entrar? Não, aqui tem umas coisas aqui. Lavanderia. Nossa, mano. Tem... Ué, grande. Gente, é extremamente grande esse lugar. Vocês não têm ideia. É muito. Olha, tem mais pra lá. Eita. Olha a máquina. Industrial. É centrífuga. Mano, é industrial. Que é um banheirinho. Isso aqui, ó. É a de ginecologista. Que é como a minha primeira vez. Tinha um negócio pra... Pra colocar a perna. Pra colocar a perna. Ah, é mesmo. Nossa, olha o... Mano, olha o quão antigo é essa maca. Olha isso. Parece muito a cadeira de bar... De barbeiro, mano. Você aperta aqui, ó. Aí ela subindo. Ah lá. Vai lá, ó. É, estica pra frente e pra trás. Nossa, mano. Aí eu funcionava meu pé, ó. Aí girava. Nossa, tinha que ficar aqui bombando. Exercição de perna, hein. Elas fazem ferver. Era body beauty, cara. Beauty. E aqui? É a... Aqui o... Um... Um cara falou que aqui era onde misturava o sabão. Pra... Entrar na máquina, entendeu? Ah, sim. Tinha tudo um negócio... Ah, tá. O sabão entrava ali pra lavar o que tava aqui dentro. Isso. Tinha tudo um contorno de vários tipos. Entendi. 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 Nossa, é um negócio muito complexo, né? Olha, aqui é um tan... Um tanquezinho. E aqui é um monitor. Logo 3. Nossa, dá pra jogar logo um GTA 5 aqui, hein. Olha, logo 3. Olha. Millennium. 13 de nove de 2005. Até onde eu sei. O 2000 foi o ano do Millennium. Não 2005. Acho que é o nome do... 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 Que também tem um banheirinho aqui. E aqui, ó. Se a gente olhar aqui pra fora, a gente sai de frente pro hospital novamente, ó. Que a gente tava aqui dentro. E acho que tem mais um pedaço pra cá, ó. Que eu não sei. Mas tem mais um pedaço. Aí é a cozinha. Aqui é a cozinha. É aí, ó. É a cozinha. Ai, mesmo. Aqui que é a coisa? É. Ah, é lá? E aqui? Aqui é como se fosse o fundo da capela, ali, ó. Ah. Aqui é onde a gente tava. Ah, é mesmo, é mesmo. Nossa, mano, tô perdidão. Juro, juro. Fora é muito diferente, né? É, pô. Muito diferente olhar por fora daqui e ver por dentro. Então, aqui é o berçário, onde a gente viu as plantas. Olha as máquinas, os bagulho aqui, ó. Antigamente aqui tinha uma ambulância, tinha um Fusca, ambulância. Nossa, olha ali, ó. Tem uma maquinona aqui, ó. Sabe onde ia ver uma máquina dessa? No hotel que eu gravei. Olha o tamanho disso. Caramba. Aqui, ó. Tinha uma máquina dessa aqui no hotel que eu gravei, ó. Ó, que brilho. Olha. Esse daí é... Pra... Esterilizar, não é? É, esterilhado. Esterilização. Tipo, o bagulho devia ser... É, ó. Devia aquecer, não sei quantos mil graus. Nossa, sabe. É em grau Fahrenheit ainda. É mole. Bom, ali, ó. Pelo que a gente viu na planta, era um necrotério também. Pelo que a gente viu na planta. Mas o Diogo... O Diego... Desculpa, Diego. O Diego falou pra nós que aqui é, ó. E aqui tem a mesa, né? Tem a mesa. Tem a mesa. Será que ali que preparava o corpo? Ou já... Já tava pra ser velado, saca? Uhum. Não, vamos lá pra lá e dar uma bisula. Olha. Mano. É extremamente grande esse lugar. E de verdade, merece muito o like de todos vocês que tão assistindo esse vídeo. A gente tá indo no necrotério agora. É mesmo, pô. E acendeu? Ah, cê é doido. Nossa, dá licença. Meu Deus. Mano, que sensação ruim que eu tenho aqui. Dá licença. Mano, que bagulho ruim, velho. Olha, aqui tem umas... Ah, isso aqui é da impressora. Impressora. Mas olha, aqui, ó. É a mesa do necrotério. Aqui, ó. Mano, que doideira, né? Doideira, né? Doideira, velho. Bom, vamos sair daqui porque... Sei lá, tipo, dá uma sensação ruim. Dá uma sensação ruim, mano. Tem muito que fumar. Não. Bom, aqui a gente acabou de olhar, né? Aqui a gente olhou? Não? Nossa, tô perdido. Minha bateria acabando. Tá zero a bateria, zero. Ah, ali era a capela. Dá pra chegar lá, hein? Dá pra ir ali. Olha, deixa eu só mostrar essa salinha aqui rapidinho. Ah, aqui só tá a porta destruída. E é uma salinha aqui. Tem. Acho que é tipo uns armários, né? Aqui, ó. Sutura, os negócios. Ah, sutura, aparelho digestivo, sutura, aparelho digestivo. Legal, velho. Tem um remédio ainda em nenhum lugar aqui, não. Que doidura. Nossa, faz tempo, hein? Sulfato de turbo, não sei o que. Tem aqui a outra também. Terbutalina. Ai, que loucura. Que louco, louco. Bom, vamos dar um chego lá. Pra gente ver como que é lá. Porque a bateria tá no talo, velho. No talo. Tá piscando aqui o bagulho. Bom, vamos lá. Aqui a gente chegou até aqui, que é o berçário. Aqui é o berçário do lugar. Olha uma pipa. Olha lá o que sobrou dela. Nossa, se tivesse bota, levava pra mim soltar a pipa lá. Deixa eu ver aqui. Aqui na teoria é a capela. Pegou fogo? Não, que nem tá aqui. Aham. Aqui na teoria é a capela. Nossa, caiu um pedaço ali, ó. Tá caindo aqui também, ó. Deixa eu ver, eu vou jogar a câmera lá. Não, não sei. Senta. Capo a bateria. Não, não sei. 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 Então, neste momento, o hospital não está mais fazendo internações e nem atendimentos médios. Para que o hospital volte a funcionar e, normalmente, né, a direção está estudando parcerias com empresas privadas e outros municípios. Com o rompimento na parceria entre o hospital e prefeitura, 43 funcionários foram demitidos e outros 77 estão de aviso prévio. Tá todo mundo aqui sem saber o que vai fazer, porque aqui tem família, a gente precisa do dinheiro daqui. E assim, do dia pra noite, ficamos todos desempregados. Tchau. 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 Tchau.